Muito pra mim é nada, tudo pra mim não basta Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção Muito pra mim é nada, tudo pra mim não basta Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção Faça isso por mim, leve a dor pra longe daqui Estou cansada de ouvir que eu só sei amar errado Estou cansada de me dividir O que é certo no amor, quem é que vai dizer? O que falar, calar, querer? Eu quero absurdos, quero amor sem fim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Eu quero absurdos, quero amor sem fim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Muito pra mim é nada, tudo pra mim não basta Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção Não faça isso por mim, leve a dor pra longe daqui Estou cansada de ouvir que eu só sei amar errado Estou cansada de me dividir O que é certo no amor, quem é que vai dizer? O que falar, calar e querer? Eu quero absurdos, quero amor sem fim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Eu quero absurdos, quero amor sem fim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Eu quero te dizer que eu só sei amar assim Amém.